Mário Oliveira tem 45 anos e há 21 trabalha como representante comercial. Ele é o proprietário de uma empresa que é responsável por fazer o intermédio entre fábricas e lojas de material de construção. Em 2003 procurou o Sebrae e teve uma consultoria sobre elementos importantes para o bom desenvolvimento de um negócio. Principalmente no sentido que quando você abre um negócio você tem tributos a pagar, você tem que fazer uma organização melhor da sua ideia do negócio para que você tenha êxito ou não se complique nessa parte que é fundamental em qualquer empresa. Mas para conseguir o sucesso teve que ser muito persistente. Inclusive isso virou a marca dele. De certa forma ganhei essa fama porque eu comecei a trabalhar com algumas empresas que não tinham êxito aqui no mercado local e eram produtos bacanas, eram produtos muito bons, só que por um motivo ou por outro que a gente descobriu depois foi essa falta mesmo de persistência, eles não davam certo aqui. Para conseguir consolidar um produto no mercado lembra que já teve que badalhar durante vários anos, mas mesmo assim não desistiu. Eu passei inacreditáveis com um produto, inacreditáveis dois anos e meio para entrar em uma determinada rede de lojas aqui que ninguém acreditava que a gente ia conseguir colocar o produto e eu consegui, certo? E em outro caso eu passei quatro anos também, mas eu não mordi, não deixei de morder o osso, não desisti. Você tem que acreditar, se você não acreditar ninguém vai acreditar por você. Aí fica a dica de Mário, acredite no seu potencial, procure ajuda e não desista.